Por mais que a gente diga que a gente nasceu num berço pós-colonial, o nosso espírito não nega a nossa origem. Eu cresci no Como Colonial, uma cartilha que é moldado já pra gente. O que a gente pode ser, o que a gente pode ter, o que a gente pode fazer, onde podemos estar. Não sabia como me defender, não tinha base da minha história. Não no sentido da história local, mas também na história nacional. Porque a gente não é ensinado a entender como indígena. Principalmente o nosso valor, né? A gente é ensinado a se moldar e não entender como identidade. É uma dor e esse processo de descolonização é um processo de cura justamente pra gente recordar isso não como uma forma de entristecer, mas sim de fortalecer pra que possamos resistir de forma sadia, sabe? Emocionamente. Nós precisamos nos desconstruir e nos reconectar. Vim aqui, me desafiei. Passei por vários perrengues. Pelo meu sonho, pelo meu projeto, pra estudar moda. Modelagem, costura, fornecedores, tecidos. Não sabia de nada. Fazendo de forma muito intuitiva. Sempre sensível às orientações ancestrais. Aí fui indo, fui indo, quando menos o espírito tinha saído da coleção. Tinha saído das minhas ideias e tal. Moda, se mantinha sobre pessoas, comportamento. Como possam usar essa ferramenta, chamada moda, em prol do processo de descolonização irresistente. Eu agradeço muito aos meus ancestrais que cuidam de mim. E ainda bem que me guiaram pra que um dia pudesse retomar o que foi escondido. Eu, como indígena do povo pirata puia, por meio do meu trabalho, tenho uma responsabilidade muito grande, não só para comigo, sabe? Não só para com esta geração, mas também com as próximas gerações que estão chegando. Porque hoje eu me entendo como uma pessoa que... Quem eu sou, sabe? Indigeno do povo pirata puia, eu tenho ancestralidade. Eu sou fruto de uma tariana, uma liderança feminina. Fruto do meu avô de Sano, minha avô de Tassiriana. Esses são os meus ancestrais que todos os dias estão comigo. A minha mensagem, normalmente, ela vem com muito intuito de inspirar, levantar, fortalecer e coletivo. Quando falo de mim, eu falo em coletivo, porque é a nossa cosmovisão, né? A gente está tudo interconectado. Desde a planta que a gente toca, desde a pessoa que a gente fala, desde a pessoa que a gente toca. Aí vai depender de quando você faz isso. Se você faz de forma devastadora, ou você faz de forma humana ou desumana.